Música Nesta tarde de quinta-feira, Lisca comandou mais uma atividade tática e dessa vez no gramado da ressacada. No treinamento, muita conversa para ajeitar o posicionamento da equipe para o duelo contra o Atlético Mineiro. Música Para o confronto, apenas Galdezani está fora pelo terceiro cartão amarelo. No mais, Lisca poderá contar com a maioria dos atletas do elenco à disposição para o confronto deste sábado. E na saída do treinamento, o atacante Pottker falou sobre o novo trabalho e também sobre este confronto contra o Atlético Mineiro. Bom, foram dois dias de treino, pouco tempo de trabalho, mas a gente está tentando captar o mais rápido possível as ideias do Lisca e a gente espera, quanto o Atlético Mineiro, fazer um jogo de imposição onde a gente possa conquistar os três pontos que para a nossa torcida e para nós é o mais importante neste momento. Havaí e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado, dia 17, às quatro e meia da tarde, aqui na Ressacada. A partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu sou André Palma Ribeiro, diretamente aqui da Ressacada. Informações oficiais do Leão da Ilha é somente aqui na TV Havaí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho